A Carta de Renúncia A Carta de Renúncia O deputado do PCD afirma que os dirigentes do seu partido fazem parte de um complô para levar o país a eleições antecipadas, uma atitude com a qual não concorda. O senhor Delfins tem essa montagem, ele mais um grupo, porque ele sabe o que é que está a fazer. Porque eu não vejo a necessidade de um deputado passar para a bancada independente e ser do partido. Criar instabilidade para a queda do governo, como ele já solicitou o senhor presidente da república, para agir em conformidade. Só pode ser uma pessoa que só vive pela campanha. Sebastião Pinheiro vai mais longe nas acusações aos dirigentes do PCD e a Delfin Neves, o vice-presidente do partido. O senhor Delfin Neves tem que ter consciência que é o deputado mais corrupto que São Tomé e Príncipe conhecem a este momento. Está envolvido em casa da DOCA, Tribunal de Contas, tem um domínio. Está envolvido no STT de cabelo aos unhas dos pés. E mais outra coisa que vocês não sabem, o senhor Delfin Neves, isso eu tenho que falar para o público ouvir, tem que estar reformado, que o senhor Delfin Neves é o maior corrupto, é um rei maquiavérico. Ele, em início de 2006, anda a sacar 300 mil dólares de uma empresa pública em Portugal, é um prejuízo de Porto Santo Neves. Nós estamos aqui a pagar o telefone caro. É de ver o senhor Delfin Neves. O senhor Delfin Neves fez um acordo com uma empresa pública de comunicação, que há documentos que eu quero que o governo acione, procurador em geral da República acione, PIC acione, Ministério Público acione, porque esse senhor é o lugar de atalho da cadeia, não é para estar na Assembleia. Está instalada a maior crise de sempre no partido da Convergência Democrática em São Tomé e Príncipe. O senhor Delfin Neves